Música Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, prezados irmãos e irmãs. Neste domingo comemoramos a festa da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é um mistério de um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos um gesto, uma oração que invoca a proteção da Santíssima Trindade. É o sinal da cruz, um gesto tão conhecido por todos nós, não é? Uma oração tão curtinha e um gesto tão simples. Mas não deve ser um gesto mecânico, feito sem pensar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Dizemos em nome do Pai e tocamos a fronte, a mente, porque é a mente que raciocina, que pensa, que reflete e que projeta. O Pai é o grande arquiteto, aquele que pensou tudo. O Filho, que é Jesus, é o projeto do Pai. E o Espírito Santo é o grande comunicador de toda essa história, que chamamos de história da salvação. É aquele que nos recorda o que o Pai e o Filho de Deus fizeram e nos guia através da verdade. O Evangelho deste domingo, escrito por João, narra o seguinte. Vou ler um trechinho aqui. Isto significa que Jesus continua a nos trazer a boa nova através de sua presença entre nós. Na palavra de Deus, na acolhida aos irmãos, mas sobretudo com sua presença na Eucaristia. Nessa semana, celebramos também a festa de Corpus Christi, a festa da Eucaristia. Participemos com alegria nessa manifestação de fé e amor a Jesus Eucarístico. E também estamos iniciando o período das festas juninas. Um abraço e boa semana a todos! É semente que se planta São frutos que a gente colhe Faz nossa gente gerar vida Celebrar a confiança Animados na missão É semente que se planta São frutos que a gente colhe São frutos que a gente colhe Faz nossa gente gerar vida Faz nossa gente gerar vida Celebrar a confiança Animados na missão Animados na missão Animados na missão